Eu tô achando o que vocês querem é rock É isso aí, moleque É isso aí, moleque É isso aí, moleque Obrigado, sissinho, eu consigo só tá roubado Só que essa conversa pega que eu já tive no sapato E não tem nada na vida, saindo e já com briga Só quer, tá, 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 lá Tá contrapada na história, deixa mal, o cheiro é fundo A risa é que mata a minha família, o vagabundo Ela fica e fica e passa a fera No meio do fim do mundo, pra vocês eu apresento História No nome, é Ramon, doem comigo, não tem peixe Saringa comigo, eu vou lá, eu mais não vou tempo Porque eu não penso, eu não entendi Na pontuação, eu não entendi Fale tudo o que tu fez pra não dar vida Mas aqui na boca, a morte já velha e nasce Entrando no negócio, faço logo, faço ou não faço Quando não posso, menina, se eu te pego Eu não deixei nem o dó E se perguntarem que me perdoa E se perguntarem que me perdoa E se perguntarem que me perdoa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.